Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com Fabledown e o Etch acabou de aparecer um evento aqui, deixa eu coletar isso aqui, onde é que apareceu essa desgraça desse evento, tinha aparecido um evento aqui e perdi, o que será que era? Se não clicar, aí complica né, histórico de mensagem também não tem, tá, vamos matar esse restante aqui que sobrou aqui, eu tô com esses cabra aqui, eles estão treinando, tá vendo ali a barrinha em volta deles ali ó, eles estão sendo treinados, um camponês e um playbill, e aí tem mais esses aqui ainda, né, mas eu preciso de material que tá sendo fabricado aqui ó, aqui, não tá parando né, Porque agora eu tenho carvão constante né, pelo menos, e aí é 100 minutos, pra quê que 100 minutos, 100 segundos né, pra cada um, 500 segundos pra fazer um soldado, pô é quase 10 minutos mano, quase 10 minutos pra cada soldado, fora o tempo de treinamento, mas eu acho que eles não morrem tá, acho que depois dá pra ressuscitar eles direto aqui, depois que tá pronto ó, mas deve pagar né, é, e aí eu preciso de um quartel, acredito eu, pra cada 2 deles né, então aqui, é, pra fazer aquela missão lá, nós vamos precisar de uma galerinha, hum, eu posso pegar outras missões, enquanto eu não pego aquela, tem 3 missões aqui com ela, tem uma que expira em 30 dias, expira em 37 dias aqui né, depois que eu pegar 30 dias, vamos ver, é, vários edifícios industriais foram sabotados recentemente para manter funcionando durante reparos, um pouco de ajuda é preciso, se enviarmos algum, precisa de enviar 5 camponeses, se eu enviar 2 já é 100%, 1 é 50%, vou enviar 2 né, recompensa 30 carvão e 60 madeira, pô é uma boa recompensa, pode enviar, e aí essa outra missão aqui, aí já entra um duelista aqui ó, que eu ainda não tenho, mas a recompensa é boa também, efeito de relacionamento negativa, e essa outra aqui que é a mais importante, né, que seria 4 estrelas, aí eu preciso de 4, 4, 4, 4 e o herói pelo menos nível 3, tá, ok, aí temos um comércio aqui com ela aqui agora, ó, e a gente pode começar a trocar materiais, ela tem 300 de carvão que eu posso comprar dela daqui ó, arma, se eu comprar, como é que fica essa troca, como é que funciona, ah, acho que vai mostrar na barrinha aqui em cima né, para finalizar uma troca, essa barra de progresso precisa estar preenchida, eu preciso de, fazer pelo menos, 20, 25, 30, preciso de 30 né, pelo menos, vou ver aqui que eu consigo trocar aqui por 30, deve ter um valor aqui cada coisa aqui, por ferro, tá, vou trocar aqui, para fazer cada arma eu preciso de um ferro, então vamos colocar pelo menos 30 ferros aqui ó, nessa troca, e aí eu preciso de 2 carvão, carvão eu não vou trocar, ah, dá para pôr dinheiro, ih rapaz, milão? opa, milão já dá para fazer uma brincadeira ali hein, milão e 500, olha aí, e aí joga mais um pouquinho de, putz, dá para trocar tudo por dinheiro mano, então 4k, esquece, cancela, ah, não mudou quase nada, 2 conto, vamos diminuir aqui para ver quanto que ela, quanto que eu pago aqui em tudo aqui, 1.900, também aceita, tá vendo, já dá dinheiro a mais já, 1.800, quem dá mais, aí ó, 1.800, aí sim pô, agora o jogo vai começar, tome, me dá essas armas, vamos treinar esse povo, tá resolvido o meu problema com as armas, é, vamos lá, deixa eu colocar aqui militar, aí eu tenho já, não tem lá disso aqui né, 2, 3, 4, para brigar todo mundo, e aí mais um duelista aqui, eu preciso de mais um campo de arqueiro, para ir treinando ao mesmo tempo né, então vou construir aqui ó, mais um campo de arqueiro, e mais um, uma área de duelista, para treinar ao mesmo tempo, e aí eu faço essa galera aí, mina mística, a mina mística gera riquezas, uma vez construída você corre o risco de trolls criarem acampamentos em seu reino, em busca de tesouro, hum, para aumentar os níveis, opa, me dá esses camponeses, agora o jogo está começando a tomar um caminho né, é que assim, eu fiquei muito tempo travado, para quem percebeu né, foi porque eu não tinha carvão mano, eu não consegui terminar a missão básica, porque eu não tive 30 de carvão durante muito tempo, deixa eu pegar meu herói e vir para cá, que eu acho que vai dar ruim aqui, esses caras vão terminar o treinamento deles, ah não, está na metade ainda, vamos acelerar essas construções aqui, não dá para priorizar a construção dos quartéis, mas essa aqui dá, prioriza aqui, prioriza aqui, certo, aí faltou uma coisa ainda para eu construir no episódio passado, que foi o mercado né, a última estrutura, o mercado, ah o viveiro do ganso, liberou, produz moeda através de grãos, então vamos colocar aqui nessa área aqui, porque nós vamos fazer mais fazendas para esse lado, então, mas aqui não dá desabilidade nenhuma né, nessa distância aqui, se for para colocar, coloca aqui ó, pelo menos aumenta dessas casinhas aqui, não está tão longe das fazendolas, pedra eu voltei a produzir, está legalzinho, madeira, eu acredito que eu já, eita, que busca é essa, ah, droga, não era para ele ter atacado ainda, mas tudo bem, deixa ele limpar ali, porque quando terminar o treinamento dos soldados, eu estou desconfiado que eles iam apanhar, o problema é que não dá para você focar em alguém para bater, tá, você tem que deixar o herói se virar, e ressuscitar ele, não tem o que fazer, para fazer essa arena mais tranquila, você já tem que estar com o exércitozinho montado, ou é só ressuscitar o herói e ir lá e finalizar, eu acho que ele já finaliza já agora, vamos acelerar de novo o jogo, ressuscitar, e vamos lá, será que se eu trouxer eles para cá, para perto aqui, não é mais fácil? Vamos ver se eles vêm, vieram, aí, consegui separar eles, corre, 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 aí, para aqui, para aqui, aí, não, aqui, Zé, aí, pô, fizemos um omelete com carne de porco, na nossa última reunião, na nossa última reunião, e estava uma delícia, a pontuação é meio estranha do jogo, queremos fazer mais para a população, mas precisamos de ajuda para coletar os recursos, é claro, produza 30 ovos e 15 carne de porco, eu não tenho galinheiro, né, é um bom momento para ter, beleza, falta um para matar aqui agora, para finalizar e ficar livre aqui, está em que nível? Olha lá, ele vai e passa direto, esse Zé, está nível 5 de 7, caramba, só falta dois níveis, vamos lá, tem alguma por dia aqui, 29 dias, tá, vamos para galinheiro, aqui, galinheiro, vamos botar para cá, que é a área de produção, vou botar aqui, tem ninguém pegando pedra aqui, agora vai ter, será que dois galinheiros seria legal, vem com despertador embutido, ó, já estou com duas varas de porcos aqui, e eu preciso das fazendinhas de trigo, né, que senão não vai dar conta, que agora eu vou começar a usar mais trigo, deixa eu acelerar esse aqui, beleza, mais três camponeses, eu tenho espaço para, beleza, 141, 180, próximo marco, vamos ver se a gente consegue mais um marco nesse episódio, aqui, ó, mais dois para treinar aqui, e mais dois para treinar aqui, os arqueiros estão prontos? Aí, ó, esquadrões, soldados são colocados em esquadrões, um esquadrão ocupa espaço e pode conter até quatro blocos, você pode selecionar e controlar múltiplos esquadrões de uma vez ao clicar e arrastar seu mouse para criar uma caixa de seleção, você pode mover esquadrões com o botão direito, tá, só quatro no máximo, então cabe quatro por quadrado, então eu posso ter um esquadrão de 16 pessoas, deixou o herói tancando, o herói tancar bem, tá, vamos treinar mais gente, né, se dane, é, agora eu não tenho mais material, certinho, estamos evoluindo agora, agora o negócio está tomando um rumo, e faltou o mercado, né, falou, 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 e não fez o diacho do mercado, Marcelo, é que ele vai lá para frente o mercado, por isso que eu não estava achando, pô, eu estava procurando mercado aqui, ó, ele vem para cá, ó, emprega 4 PB, custo de manutenção 20, espaço de armazenamento dinâmico, então deve caber muita coisa aqui dentro, aqui, vamos colocar ele, então, vamos colocar ele, vamos centralizar ele aqui, então, vai, eu vou meio que dar uma ignorada nesse, nesse bônus que dá, porque é só 5 de desajabilidade, a gente tem que, é, pensar que esse bônus a gente pode conseguir de várias outras maneiras, a gente não precisa ficar focando em deixar muito bom a área para morar, porque a gente pode colocar várias estruturas diferentes para fazer isso, e aí fica meio que travado, é, sinto muito, posso ajudar, tchau, aquele abraço, ó, aqui, ó, não tem ninguém para trabalhar aqui já, ó, vai chegar mais gente quando? Um dia, e aí eu já ponho aqui para produzir ovos, e preciso de mais gente para produzir trigo também, ó, os chiqueiros estão prontos, ó, beleza, mais 3, aí, um aqui nesse chiqueiro, outro aqui nesse chiqueiro, esse aqui já está empregado, e aí agora precisamos de vegetal, eu já produzo bastante, grãos até que está legalzinho, né, mas eu acho que mais uma de grãos eu acho que já é o suficiente, vou botar ela, tipo, aqui assim, ó, e a gente pega toda a área de cima ali para plantar os grãos, o pior é que deixar coladinho assim, é ruim porque ele pode passar pelos lados, né, dá um espacinho só aqui, ó, aqui, ó, a gente pode pegar essa área aqui, aí ele pode passar pelo ladinho, construir, deixar essa rua aqui, e acontecer alguma coisa, missão concluída, ah, aqui que nós temos, clique para dar sequência, dois companheiros, dois sobreviventes, aí, ó, efeito, nenhum relacionamento com farra, ok, é isso mesmo, precisa dos quartéis para os caras, agora eu só não sei se esse quartel aqui eles não estão entrando porque não estão pronto, ou se não dá para entrar, mas eu acho que dá para entrar sim, porque não tem entradinha no quartel, eu tenho comida para 54 dias, perfeito, ó, 42 carne de porco, e ovos, nada de ovos ainda? É porque precisa chegar o trigo, né, e também não tem gente trabalhando, putz, não vai dar, vou perder 5 de nobreza, é o que eu tinha, esqueci de pôr o cara para trabalhar no, na produção de ovos, ó, a galera aqui já está no esquema já, ó, ó, ah, eles vão na frente, os duelistas, vou esperar terminar esse treinamento aqui, terminou já o treinamento de todo mundo, boas-vindas, falhou na missão, omelete com carne de porco, tá bom, agora eu posso fazer outra missão dela, já grande, né, evento mundial, ó, o meu reino agora é o 6, cada mês que vem, eu acho que é sempre assim, tá, eu acho que é fixo isso aqui, acho que é por tempo de jogo, é, fazenda finalizou, eu não devia colocar o pessoal para trabalhar aqui agora, mas eu já vou colocar, que eles já vão limpando ali o terreno, né, que está no inverno, é, não tinha isso, tá, é, por isso que eu estava, eu falei do negócio de tirar os caras durante o inverno, mas é que não tinha isso no, da outra vez que eu joguei, quando chegava o inverno, só não crescia as plantações, mas elas também não ficavam assim, ó, cadê, já está pronto já meu esquadrão, 4, 4, 2, caramba, já está pronto já, é, vamos trazer eles para cá, como é que eu viro eles, ah, tá, tem que apertar o R, trazer eles para cá, os peixes tem no inverno agora? 10 peixes aqui, ah, tem peixe no inverno agora, eu jurava que tinha sumido, vamos chamar mais um, para a gente ver como é que o nosso exército está, gerar horda, oh, bate aí herói, está de brincadeira, pô, perdi, gente, perdi um duelista, dois duelistas, no finalzinho eu perdi o outro, pô, até que eu fui bem, vamos ver como é que revive os caras aqui, ai, caramba, vai armamento para reviver direto, e cada um custa 10, poxa vida, hein Marcelo, quantos eu produzi já? é, eu tenho material para produzir, tanto ferro, o carvão vai diminuir bastante, porque nós estamos no inverno, né, mas a minha produção, eu precisaria de mais um desse aqui, eu tenho que trazer mais gente mesmo, é, Alteza, quanto mais pedra você coleta, menos você tem restante, um problema bem comum, mas não sem solução, eu tenho uma maneira de restaurar parte dos seus recursos de pedra no reino, mas por um preço, mas por um preço, tem interesse? agora a pontuação está certa, eu que li errado, é, todos os depósitos de pedra recebem 30% de pedra, não, eu não vou gastar com isso, ou será que não, né, mano, quer saber, como é que está a pedra atualmente, o depósito grande aqui, cadê, mano, para, não vou gastar com isso, beleza, comida para 57 dias, caramba, a carne de porco está estourando, aí sim, posso trazer muita gente agora, eu acho que vou fazer, bom, aqui vai vegetais para os porcos, os grãos vai para as galinhas, se a gente colocasse nas lojinhas aqui, carne de porco, eu estava pensando em outra maneira de construir o condomínio, deixa eu coletar já aqui, antes que eu esqueça, o que que é, há rumores por aí dizendo que nós fabulinhos são preguiçosos, podemos garantir que isso não é verdade, vamos mostrar esses fofoqueiros, o que são capazes, é, coletar 100 de ferro, produzir 100 tábuas, e produzir 50, isso aqui está facinho, pô, 10 de nobreza, 90 dias, putz, agora, se eu já colocar o cabra para trabalhar aqui na pedra, que a gente vai monitorando ali, tábua, tem gente trabalhando na tábua, tem uma, isso, é isso mesmo, é para ter uma só mesmo, e não era não, era para ter mais, vou botar duas na tábua, acabou o inverno, e eu ainda tenho 46 dias restantes de comida, estou voando ou não estou? será que vale a pena eu comprar lá com a mulher, e ressuscitar os heróis, e fazer a missão? vamos direto para a missão? vamos lá, segundo encontro, perigo muito alto, e aí vai ter, o que? um efeito no relacionamento negativo, eu preciso de 3 camponês, não, 4 camponês, 4 plebeu, 2 duelistas e 6 arqueiros, não, 4 arqueiros e 4 duelistas, presta atenção Marcelo, 6 é o que você tem, tá, só falta gente, o restante eu tenho, dá para reviver algum já? pior que ainda não dá, bom, o dinheiro subiu de novo, vamos comprar vai, vamos negociar fia, preciso, quanto você quer nesses 29 aí? me dá logo tudo, a outra vez eu paguei 1.900 né, 1.800, mas dessa vez é menos né, então 1.700, 1.750, 1.741, pedir troca, pronto, vamos ressuscitar os cabras, ah, não tem quartel, eu tinha então o material, só não tinha o quartel, vamos lá, quartelzinho, 1, 2, 3, 4, pronto, vai manutenção? não vai manutenção, é só fazer, eu preciso de 2 quartel para cada bloco, vai chegar gente em 1 dia, eu preciso de 3 plebeus, de 3 plebeus, já estão plantando os grãos ali de novo, madeira está se mantendo, carvão volta a subir, nós estamos na primavera, produção de tábuas, está um pouco lenta, com relação as demais produções, ferro está ok, porque sempre vai coletar né, e eu tenho esse cara aqui, cuidando da regeneração do ferro, então está tranquilo, é, produção de tábuas, vamos subir, vamos colocar mais um na produção de tábuas, não morreu mais ninguém de doença, estabilizou legal tá, estabilizou bem legal, enquanto vai produzindo lá em cima, peraí, tem uma missão aqui, como o autoproclamado líder dos operários, é o meu dever, avisar-lhe que meus irmãos não estão em forma, precisamos mantê-los bem, eu sugiro pressioná-los um pouco mais nos próximos dias, recompensa 5 de nobreza, construa 5 estruturas tá, aceito, e tem mais 4 aqui rolando, quanto mais pedra você coleta, menos você tem, não, recusar, não quero fazer a da pedra, falar pedra, está faltando pedra aqui para terminar o mercadão né, como é que está a produção da pedra, tem um só né, vou botar uma galera aqui já para fazer mais pedra, porque eu estou com bastante armazenada, se eu voltar as produções aí, a felicidade do reino em geral está boa, está ruim não, aí faltam os quartéis, aparentemente eles não comem, eles tem 20 de ataque cada um, e os duelistas tem 10 de ataque, mano, acho que vale muito mais a pena, trabalhar com, um herói, 2 duelistas e o restante tudo arqueiro tá, acredito eu, volta para cá, ninguém mandou vocês saírem daí, esperar terminar os quartéis, reviver a galera, e aí chegou mais gente, eu quero agora 3 camponeses, eu tenho 23 dias para construir mais estruturas, está faltando tijolo de pedra, mas eu já mandei fazer, olha o mercado saiu, não saiu ainda não, estão terminando, e pimba, temos o mercado, o mercado funciona de forma similar, a loja da cidade, isso é, você pode controlar quais recursos, devem ser armazenados nele, quanto mais trabalhadores você adicionar, maior capacidade de armazenamento, ok, vamos ver, é, não tenho fabulim, precisa de plebeus, como é que tá meu estoque de plebeus, tá, ainda cabe bastante, cabe mais de 10 ainda, cabe 13, para ser mais exato, população 170, nós vamos chegar à metrópole nesse episódio, mentalizei, acho que a produção agora tá ok, né, era 90 dias, tem que chegar na metade em 45 dias, e construir 5 estruturas, eu já construí 2, falta 3, eu preciso de mais casas, talvez, quanto tem espaço de fabulinhos, não, ainda cabe mais de 10, é, quartel, ah, o quartel conta, beleza, então vai dar certinho, vamos pagar aqui os caras, pimba, ainda fiquei com 31 armas lá, disponível, poderia treinar mais arqueiros, talvez, vou selecionar todo mundo aqui, vamos arriscar aqui, essa, essa horda, 6 de 7, seria a penúltima, né, vamos gerar e ver o que acontece, ah, tá ok, ok, boa galera, sem sobrar pro mesmo, mano, caramba, estrupiaram os caras, não morreu ninguém, eles recuperam vida, tô pensando em fazer mais arqueiros, aproveitar que eu tenho, tenho 5 desempregados, eu quero fazer essa missão da farra, nesse episódio ainda, ó, terminou aqui, mais 5 de nobreza, minha nobreza voltou a subir, peraí, deixa eu ver o que eu preciso na missão dela lá, preciso de plebeus, preciso de 4, o resto eu já tenho tudo, então tá bom, tira tudo aqui, me dê 3 plebeus, e eu vou tirar um, deixa eu ver, putz, eu construí o banco e não tem ninguém trabalhando nele, e o café também não tem ninguém trabalhando, deixa eu tirar, não, hospital não, tira aqui, tira um da embaixada, putz, ela só funciona cheia, tira do show de marionete então, só pra gente fazer essa missão, peraí que a gente vai ainda ver esses negócios, preciso trazer mais plebeus, acho que agora vai né, só tem 2 disponíveis, ainda preciso de mais 2, ai caramba, apareceu uma missão, cliquei na tela bem na hora, não sei nem o que foi, ó, esse cara é plebeu, e esse cara é plebeu também, e agora vai, putz, vida faltando do herói, o herói tá com 1.102 de vida, tá brabo ou não tá, vamos esperar a vida do herói encher então, põe os caras aqui de volta pra trabalhar, 52 dias, tijolo de pedra já foi concluído, o novo encontro apareceu, agora eu vi, aqui ó, o que é isso, chapéuzinho vermelho, manda o herói lá, voltando esse negócio, essa mecânica aí da, como é que é o nome, dos equipamentos do herói, fica meio de lado no jogo né, eu não coloquei ninguém ainda no mercado, vegetal, aí eu posso escolher, o que exatamente armazenar no mercado, é, procuro pela casa da minha avó, ela está bastante doentinha, entende, decidi levar comida para ela melhorar, mas vi um lobo no caminho, e me assustei, então saí do caminho da floresta, pode me ajudar a encontrar a casa da vovó, é, avise-a do perigo, ajude em seu caminho, recebe 120 pão, e perde nobreza, 120 pão por 5 de nobreza, eu aceito, eu aceito, vou botar esse pão para cá, certo, deixar a galera aqui mesmo, deixar a galera aqui, e traz mais plebeus né, é, eu estou precisando de plebeus, e outra missão, gostaríamos de organizar uma competição de ferreiros, mas armas são muito caras de se produzir, ainda bem que vocês sabem, poderiam nos ajudar patrocinando a competição, produz a 8 armas, 30 dias, eu não consigo, ah mano, eu vou tentar, 45 dias, e está exatamente, na metade da produção de tábuas, tijolo já, já está completo já, apareceu mais uma missão da farra, duas estrelas, tudo dá efeito de relacionamento ruim pô, expira em 45 dias, sem expiração, é o segundo encontro né, esperar o herói recuperar a vida inteira, a galera está aqui ó, esperando, ele ficou atrás dos arqueiros, e vocês erram ela, ué, ah tá, tem que apertar o botão direito, tá, para movimentar as tropas, os arqueiros são bem fortes mano, 20 de ataque é bastante, se for pensar que o meu herói no nível 6, tem 51 de ataque, para fazer essa build de arqueiro, tem que investir em equipamentos de defesa, para o herói né, que aí ele é só para tancar mesmo, ó, o HP do herói já vai encher, a gente vai mandar para o segundo encontro, vambora, agora vai, aleluia, aí, iniciar a missão, duração 110 dias, bora, eu não posso ter mais de um herói né, também é meio estranho isso, ih, ah, sobrou dois arqueiros, legal, o que está acontecendo aqui, entupido de, putz, não tem ninguém para pegar os grãos aqui né, essa frase ficou estranha, aqui ó, mais plebeus, vamos completar a população de plebeus, porque eu preciso botar a gente no banco, o banco desbloqueia a habilidade de cobrar impostos de seus fabulinhos com taxas diferentes, e onde eu vejo isso? aqui é só administração de trabalhadores, mapa mundo também não deve ser né, menu de divisão geral, gráficos, finanças, aqui ó, apareceu essa barra aqui embaixo, se eu cobrar mais imposto dos camponeses, menos imposto dos camponeses, atualmente quem está pagando as contas é os camponeses tá, eu fico zoando aí, mas ó, os camponeses tá com a renda de 540, só que tem 135 moradores né, se a gente for dividir a quantidade de morador pelo imposto, vocês entenderam né, mas atualmente quem tá pagando o reino são os camponeses, como sempre né, são os camponeses, é, vamos dar aquela apertar, vamos fazer uma remessa conforme aqui, pronto, aí, 37 de ferro, não, não quero ferro por pedra, sai fora, tá, vamos ficar de olho nessa missão aqui ó, eu já produzi, 5 armas das, putz, tá indo bem a produção de armas agora, elas tão indo pra embaixada tá, as armas, aqui ó, dá pra guardar 10 mil armas na embaixada, que roubo, e dá pra pôr mais gente no mercado também, só que eu não tenho o fabulinho disponível, deixa eu ver se agora eles tão guardando aqui, agora guardou, aí, boa, isso aqui é todo o meu estoque de comida, vem pra cá tá, e a produção de vinho, vamos ver como é que tá, que eu construí, hum, não coloquei ninguém pra trabalhar, bom, só vai camponês aqui também, é galera, eu preciso, tá vendo ó, chega num determinado momento do jogo, que putz mano, você precisa de população, e você fica travado, esperando a população chegar, aí ó, chegou, é, eu preciso de camponeses agora, só um quer ficar, hum, baixou por causa da felicidade, tá, vamos lá, você recebeu 800 moedas, liberou o salão principal do palha, do palhaço, do palácio, é, centro de área do palácio, ele fornece o último nível de alojamento, assim como empregos e felicidade para a população, estrada de terra cota arredondada, estrada de terra cota reta, que é mais que liberou, muralha de pedra, ó a balista aí, ó, como é que eu ia matar o dragão, hum, falar pra vocês, viu, onde você libera a balista, dispara um projétil poderoso, que causa uma pequena explosão ao aceitar o alvo, infligindo dano em área, e o morteiro dispara um projétil poderoso, que causa uma grande explosão ao aceitar o alvo, infligindo dano em área, ok, tá, vamos lá, essa missão eu consigo fazer já, já deve estar produzindo minha última arma, é isso mesmo, essas duas aqui provavelmente eu também já vou terminar, trabalhando, 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 e o ferro, 75, aqui não tem jeito, né, aqui eles sempre vão conseguir terminar, tá, 25 de ferro, então essa aqui eu consigo fazer, aí, o segundo encontro dura 112 dias, tem que esperar terminar, tá aqui, falta 93 dias ainda, e aí eu tenho que enviar um presente pra outro monarca, mas aí eu, eu acho que eu tenho, ó, terminou aqui a missão das armas, eu achei que eu não ia fazer, mas eu consegui, então vamos colocar a gente na vinícola, deu pra colocar um só por enquanto, e na produção do suco, também não tem ninguém, o suco recupera 50 de fome, parece ser a segunda comida mais forte do jogo, né, só perde pra carne de porco, a galera tá triste, tá, a galera tá triste, pra você mexer esse negócio do imposto aqui, inclusive a gente poderia até, não, aí fica negativo meu saldo, fica negativo, ó, se eu puxar pra baixo qualquer barrinha, fica negativo, pra mexer com isso aqui, de uma maneira confiável, o que que você tem que fazer, você tem que oferecer, muita felicidade pra eles, pra manter a barrinha aqui ok, podia ser um menu de deslizamento ali, mais suave, né, porra, sacanagem isso aqui, mano, ou é 8,80, pô, né, ou é mínimo, ou é no meio, ou é máximo, é, estamos tentando nos livrar, de parte de nossos recursos, e meus dois irmãos, eu e meus dois irmãos, construímos uma casa, de um material diferente cada, recentemente, um lobo elegante apareceu, e sugeriu, que não precisamos de uma casa, cada um, então pensamos em demolir uma, ah, pensamos em demolir uma, e vender os recursos, tem interesse? Eu aceitaria, recebe 200 de grão, e perde 5 de nobreza, 60 tábuas, e 10 de nobreza, grãos eu não preciso, grãos eu tenho o suficiente, 40 tijolos de pedra, também tá boa a produção, pô, não preciso de nada, só o suficiente, pô, só preciso de gente, não tem como, me dar gente não, vocês viram que a felicidade, impacta diretamente, na quantidade de gente, que você consegue trazer, né, vocês notaram isso, começar a espalhar uns, umas decoração, deixa eu ver o que que eu tenho, mais aqui liberado, liberou já um monte de coisa, o farol, dá pra colocar, agora eu posso trazer, três camponeses, galera chega aqui, vê o imposto torando, fala o que? Estou fora, traz eles pra cá, bom, liberou o último bagulho aqui, né, que seria esse aqui, emprega cinco plebeus, e esses nobres, onde que é que eles vão entrar, peraí, deve ser tipo, eu vou colocar aqui, porque eu quero fazer um outro esquema, aqui nesse, nesse outro, vou colocar aqui, ah, tá, é o esquema de, fundação mesmo, 200 cabe, vou puxar pra, não, pro lado de cá, puxar pra cá, pra trás, por que que eu tô puxando pra cá, pra trás, porque aí eu consigo colocar um farol, ali embaixo, 176, ainda sobrou, mano, vai um monte de coisa, isso aqui, que isso, ó, terminei a missão, coletar, pro herói voltar, falta 77 dias, tá, peraí, vamos com calma agora, nisso aqui, deixa eu diminuir a velocidade, olha o tanto de comida que eu tenho, pra 84 dias, não, deixa rápido o jogo, pra ir trazendo mais gente, olha isso, dá pra fazer um bagulho gigante, parede, muralha, vamos botar o restante das fundações, pro lado de cá, quanto deu? 199, é que eu tenho que construir esse, esse cabra aqui ainda, talvez eu coloque o palácio pro lado de cá, vamos cancelar, vamos cancelar, que eu quero fazer mais plebeus, porque já tá chegando no limite, já, eu já tenho, só cabe mais 4, pode trazer o camponês, não tem problema, tem casa e tem comida, virou, tá virando sandbox, tenho comida pra, 81 dias, tá, o que eu quero fazer aqui, o mesmo esquema que eu fiz ali, ó, então eu vou puxar, essa rua pra cá, a terra de, a terra, não, peraí, 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 quero fazer um negócio diferente aqui, faz aqui assim, não, não quero aleatório não, pra me zoar aqui, pô, o bagulho aleatório, você tá maluco, e até aqui assim, pior que ele construiu mesmo, tudo sozinho, será que se eu clicar aqui, some tudo? Sim, chegou uma missão aqui, os tempos tem sido difíceis, tentamos, não, qual que é a minha ideia aqui, se a gente construir, as lojas, uma de costa pra outra, 3, 4 lojas, a gente consegue colocar as casas, assim, uma, duas, três, quatro, aí precisa entrar a rua aqui, né, tem que puxar isso aqui mais pra trás, ou caceta, tem que estar dentro dessa área aqui, a gente cancela essas duas fundações, e puxa, pra cá, deu quanto? 28, tá, mas eu acho que é isso que eu preciso, mais ou menos assim, uma, duas, três, quatro, mais três, traz plebeus por enquanto, que a gente precisa de plebeus pra, ó, acabou o carvão, quer dizer, não tem carvão aqui nessas casas, não é que acabou, né, quem distribui os recursos nas casas é o cara que mora aqui, ó, pelo que eu entendi, é esse cabra aqui, ó, esses três aqui que distribuem os, os recursos, por que que apareceu isso, porque provavelmente os caras acabaram de mudar pra cá, quando eu chamei eles, e ela tá numa missão, essa daqui que mora aqui, então ela não precisa de carvão, bom, a gente não vai ver ele voltar nesse episódio, né, mas eu quero ver se a gente consegue pelo menos fazer esse novo sistema aqui de, de condomínio, aqui no meio dá pra pôr uma decoraçãozinha, né, que já vai pegar tudo aqui em volta, já vai ajudar bastante, ó, entregaram o carvão aqui, vocês viram? Entregou tudo de uma vez, chegou um monte de missão de uma vez, pedintes, sinto muito, tchau, evento mundial, seu conselheiro, esse, tá, peraí, o que que ele quer? 13º lembrete, em três dias que precisamos completar algumas missões em outros reinos, então achamos que talvez fosse a hora de você ficar, tá, realize três missões no exterior, com sucesso, 90 dias, tá bom, vamos focar nisso, ok, é, não se preocupe, enviarei ajuda, os lenhadores estão relatando que um deles pisou acidentalmente em uma fada, ih, caramba, não, tem que, esse tem que pagar, tá, esse tem que pagar, senão você se lasca todinho, cadê minha embaixada, pela embaixada a gente consegue fazer missão, a gente não precisa mais dos mensageiros então, mas eu vou pôr mais um mensageiro aqui, vamos pôr o mapa mundo, e envio o mensageiro pra cá, e envio o mensageiro pra cá, tem alguém aqui, café, agora tem, no banco tem gente, aqui não precisa, hospital tem gente, embaixada tá cheia, faltou um no show de marionete, certo, agora vamos ver isso aqui, vamos lá, então aqui é, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, colocando aqui, nove, dez, onze, doze, ainda consigo pegar dois bônus, três bônus né, na verdade, é, cada uma dessas da ponta vai pegar três bônus, e todos aqui em volta vão pegar todos os bônus, é isso ou eu tô maluco, completo os plebeus, obrigado, só que eu preciso mudar aqui né, ter que tirar isso aqui, tirar isso aqui, porque só constrói em cima de, aqui ó, uma, pô, vai ficar perfeito gente, desculpa, mas eu acho que, dessa vez eu, novo evento, ahn, não dá pra ir, putz, é o pai do, ahn, não tem o que fazer né, dá pra fazer com os arqueiros, não, é só o herói, putz, eu não posso ter outro herói mano, é o pai dele será, reino descoberto, Giovanni, Giovanni eu já conheço, é um prazer Giovanni, toma aqui 50 moedinha, aquele abraço, Tricur, Agnes eu também já conheço, Oi Agnes, tudo bem? Toma aí 30 vegetais pra você, mais mola, envia o mensageiro pra cá, envia o mensageiro pra cá, o herói, mano, 6 dias, fazer o seguinte, mano, tá muito grande esse episódio, a gente continua daqui no próximo, valeu, e aí surgiu o ciclopão ali, falou, Tchau,